Chegou a hora do almoço e você não sabe o que você vai preparar. Hoje eu vou passar pra vocês 5 ideias de almoço muito gostosas. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês 5 opções pra preparar na hora do almoço. E se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveita, ó, já se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Já deixa seu like e vai me acompanhar no Instagram também, tricacomk.olive com dois L's. E olha só que delícia tudo que eu vou passar pra vocês. Vai ter esse maravilhoso peixe empanado, nhoque de batata doce, lasanha de berinjela, esse frango maravilhoso com molho branco e esse pimentão super diferente. Então agora, se você quer saber como preparar essas maravilhas, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais. E pra fazer meu nhoque super magrinho e delicioso, eu vou usar 3 unidades de batata doce, meia xícara de farelo de aveia, uma xícara de farinha de arroz, 1 quarto ou 60 ml de azeite extra virgem e sal a gosto. Primeiro eu vou descascar e lavar a batata doce. Vou cortar ela em pedaços e colocar na panela de pressão por 15 minutos. Vou colocar a batata doce cozida no processador. Se você preferir, você também pode amassar ela com um garfo. Vou misturar todos os ingredientes. Vou forrar agora na mesa um plástico filme pra evitar de fazer lambança por aqui. Agora eu vou enrolar a massa como se eu estivesse brincando de massinha. Você pode deixar sua massa assim, meio quadradinha, ou então você pode fazer uma bolinha. Vou colocar a água pra ferver. Assim que ela começar a ferver, eu vou colocar as bolinhas. Quando a bolinha subir, pode tirar da água. Até que ela sobe rápido, viu gente? E está pronto! Olha só que coisa mais linda esse inhoque. Eu vou temperar um frango. Eu vou temperar com açafrão, com gengibre em pó, vou colocar um pouquinho de curry, sal rosa do Himalaia, e vou colocar também, gente, orégano. Agora eu vou colocar o óleo de coco. Fogo baixo. Fogo baixo. Eu vou preparar agora o molinho branco, que vai ficar em cima do nosso filé de branco. Então agora pra fazer o molinho, eu vou colocar o queijão sem lactose. Mais ou menos duas colheres de sopa. Eu estou acrescentando também um leite de coco sem açúcar. Se vocês quiserem, vocês podem usar um leite desnatado, leite sem lactose. E agora eu vou misturar aqui, gente. O fogo está baixo. Quanto mais tempo a gente deixar no fogo, mais grossinho vai ficar. Eu vou deixar só mais um pouquinho. Eu não quero que fique muito grosso. Bom, eu vou deixar aqui nessa consistência. Não tá muito duro, também não tá muito mole. Essa é a consistência que eu quero que fique o meu creminho. Já vou desligar o fogo aqui. Pimentão vermelho e rodelas. Dois ovos. Lançarela ralada. Eu usei duas fatias. Vou passar óleo de coco na frigideira. Colocar as rodelas de pimentão. E levar no fogo baixo. Vou quebrar os ovos aqui dentro do pimentão. E vou temperar com sal e pimenta. E por último, colocar a mussarela ralada. Vou deixar no fogo até a mussarela derreter. Duas berinjelas. 150 gramas de mussarela de búfala. 150 gramas de peito de peru. Molho de tomate. E sal a gosto. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar as berinjelas assim de comprido. Agora eu vou forrar o fundo da travessa com molho de tomate. Vou colocar as berinjelas e aí eu vou começar a montar a minha lasanha. E aí E aí E aí Agora que eu já montei a minha lasanha, eu vou jogar um orégano por cima pra dar aquele gostinho especial na lasanha. Vou levar no forno pré-aquecido por 30 a 40 minutos. E está pronta a minha maravilhosa lasanha de berinjela. Música 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 Gente, todas foram as opções super deliciosas pra preparar pro almoço. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça então, vem pra cá, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Um beijo imenso e vem pro Instagram também, hein? Drica com K, ponto Olive, com dois L's. Beijos, tchau! Música 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 Música